2014 apresentou-se com cara de poucos amigos. A agitação marítima em todo o país, a queda de granizo em Lisboa e até um tornado que varreu a zona de paredes, contabilizaram vários feridos e prejuízos na ordem dos milhares de euros. O mar estava agitado, à semelhança do cotidiano político, mas nem um nem outro pareceram assustar os portugueses no início de mais um ano. A coragem que os nossos governantes disseram que tiveram na execução das políticas era aquilo que eu pretendia que o nosso povo, neste ano de 2014, tivesse também coragem para fazer face a todas estas adversidades e para correr com esta gente do poder. Mas o executivo de Passos Coelho manteve-se. Quem saiu do enquadramento foi mesmo a Troika, após a conclusão do programa de ajustamento financeiro. Foi duro, mas o povo português demonstrou um grande sentido de responsabilidade. Mas chegar ao fim da operação de resgate não significa que tenham terminado as exigências de rigor a que Portugal está sujeito. O caminho que percorremos até aqui permite-nos hoje caminhar pelas nossas posses e pelos nossos meios a partir de agora. O caminho fez-se com o aumento do salário mínimo de 485 para 505 euros e a reposição dos cortes salariais para os trabalhadores do Estado com rendimentos abaixo dos 1.500 euros por imposição do Tribunal Constitucional. Passos Coelho é reconduzido na liderança do PSD e António Costa vence as primárias no PS, sucedendo a António José Seguro na liderança. Os olhos ficam assim postos nas legislativas num ano que foi de eleições europeias. Na Europa, as cadeiras também rodam. Durão Barroso deixa de ser presidente da Comissão Europeia e Carlos Moedas, antigo secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, é nomeado por Jean-Claude Juncker para Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação. E quando se celebravam os 40 anos do 25 de abril, o direito à manifestação fez tremer novamente as escadas da Assembleia da República e um ministro, que acabou por cair com a embrulhada dos vistos gold. Os tempos não são fáceis para ninguém. Que o diga o ministro da Saúde, que depois do alerta internacional com o vírus do ébola viu-se abraços com um surto de legionela ali mesmo, em Vila Franca de Xira, que fez 375 infetados e 12 mortos confirmados. Sem professores não, queremos professores, queremos professores, queremos professores, queremos professores, queremos professores. Nuno Crato e Paula Teixeira da Cruz não caíram, mas tiveram de pedir desculpa. O primeiro pelos erros na fórmula para a Bolsa de Colocação de Professores e a ministra devido ao mau funcionamento dos sítios nos primeiros dias da reforma judiciária. Os sítios parou, mas a justiça não. E houve de tudo. Libertações, condenações, novas investigações e a reabertura de processos. O mau tempo regressou, deixando Lisboa submersa e quando se pensava que o tsunami do ano iria ser a queda do BES, que arrastou consigo a PT, José Sócrates é preso preventivamente por suspeitas de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção. É a primeira vez na história da democracia portuguesa que um ex-primeiro-ministro é preso. Quem continuou na crista da onda foi mesmo Cristiano Ronaldo, que começou o ano a ganhar a bola de ouro e terminou com a bota de ouro. Ainda assim, o talento do capitão da Seleção Nacional não foi suficiente para uma boa prestação no Mundial 2014 no Brasil. A Federação Portuguesa de Futebol fez uma rasteira a Paulo Bento, que deu lugar a Fernando Santos. Não voltámos a conquistar o Brasil, mas Portugal continua a dar cartas pelo mundo. O fadista Carlos do Carmo foi o primeiro português a receber um Grammy Latino Carreira. Já o canto alentejano foi classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Mas outros talentos lusos ficaram também para a história este ano. A canoagem bateu um recorde de 18 medalhas num ano entre europeus e mundiais. A seleção sub-19 de futebol tornou-se vice-campeã europeia. Sara Moreira teve uma estreia auspiciosa e foi bronze na Maratona de Nova Iorque. A judoca Telma Monteiro conquistou a medalha de ouro na categoria de menos 57 kg do Grand Slam de Abu Dhabi. Campeão Volta! Campeão Volta! Campeão Volta! Campeão Volta! 2014 foi para o Benfica um ano agridoce. Venceu o campeonato, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, mas perdeu duas das suas maiores estrelas. O ano obrigou, aliás, a muitas despedidas. Hoje eu não sei como lidar, descansa em paz, noutro lugar, hoje eu não sei, tudo é diferente. Senhores espectadores, despeço-me, com misal. Feliz. slim e two. intervals. 爸. Agora, não sei. Se inscreve não estiver se inscreva. Gloo, Evan Fixer. Se inscreve não estão assistindo. Obrigado.